Olá Brasil, bom dia! Chegamos em dezembro e primeiro de dezembro, todo mundo sabe, continua sendo o dia mundial de luta contra a AIDS, que continua matando, há tratamento, tem muitos remédios novos, mas é preciso se cuidar, né? Então é um dia para a gente não esquecer que infelizmente você sempre conhece algum amigo que infelizmente não está mais aqui devido a AIDS. Então todo cuidado é pouco. Hoje nós vamos ter na culinária, dá uma olhadinha lá, uma receita super tropical, é uma abacaxi com carne, é carne de porco ou não? Não, é camarão. É camarão? Nossa, ficou melhor ainda, hein? É, camarão. Porque ele tem sido feito também com carne de porco, mas o que a Flávia Itália preparou para a gente é com camarões. Hoje nós vamos falar sobre direito do consumidor. Muito triste ver que no Brasil a Black Friday já recebeu o apelido de Black Fraude e ó, está sim de processo no Procon de Reclamação. Se aconteceu com você também, pode perguntar que o nosso advogado responde. Ele é especialista em direito do consumidor, vem participar do nosso programa e você pode fazer a sua pergunta pelo Instagram que está aqui na tela. E hoje eu vou falar sobre ozonioterapia, que eu gosto muito. Olha, eu fiquei impressionada. Eu fiz duas sessões de ozonoterapia, ozonioterapia, e eu tenho muito problema de sinusite, renite, nariz entupido, tomando remédio toda hora. E pra surpresa minha, eu comecei a respirar super bem. Então é com carinho que eu falo sobre ozonioterapia aqui no programa. E ainda tem a Marcela mostrando que grávida pode e deve ficar bem bonita sempre. Tudo isso após o intervalo, eu volto já. Eu tô ficando encantada aqui conversando com ela, porque as pessoas estão buscando cada vez mais terapias alternativas em consultórios, clínicas, especializadas, né? E o uso da ozonioterapia tem ganho mais credibilidade no mercado. Tem sido incorporada em alguns países. Mas o que você sabe sobre ozonioterapia? Muitos famosos estão fazendo uso. Eu dei o meu próprio depoimento aqui de que fiz e achei maravilhoso. Eu falei, meu Deus, como que eu não descobri isso antes? Eu não conseguia respirar assim, direito à noite, né? O nariz entupido e, nossa, foi muito rápido, assim, eu fiquei bem espantada. Inclusive até um olhinho que a Roberta, um beijo, viu, Roberta? Me deu e eu passo assim nas mãos pra essas pintinhas e tem ajudado muito, muito. Mas hoje eu vou falar aqui com a doutora Poliane Cardoso. A Poliane Cardoso é fisioterapeuta, dermatofuncional e tava me contando antes, durante o intervalo, que até pra cachorro a ozonioterapia faz bem. Muito pra gente conhecer, viu? Sim, prazer, todo meu. Tô adorando aqui o nosso bate-papo, né? É, muito legal. Falando sobre o zônio, porque é uma técnica que, assim, é centenária. Começou lá na Guerra Mundial, reabilitando soldados com feridas. Então a gente já sabe que hoje o ozônio, ele elimina bactérias, fungos e vírus. Então a gente já sabe disso. Mas e aí, por que que eu trouxe lá pro Brasil em 2015 na área da estética? Aliás, você foi a primeira, né? Pioneira nisso aqui no Brasil. Mas eu quero falar antes disso. Queria saber como você chegou ao ozono. Você é dermatofuncional. Como você descobriu a ozonioterapia? Então, em 2015 eu descubro que eu tenho uma doença autoimune. Vitiligo. Ai, caramba. Vitiligo. Deixa marcas? Manchas, né? Brancas no corpo, né? E comecei com essas manchas, foram aumentando. E aí, aqui no Brasil, não tem cura. Não tem cura. Você vai ter que fazer muito uso de corticoides, etc. Fazer fototerapia, né? Pra tentar diminuir essa coloração hipocrômica, que são as manchas brancas. E aí, eu não aceitei o não. Falei, não, não vou aceitar isso. Vou pra fora, comecei a estudar fora do Brasil. Olha, tem essas técnicas e tal. Chego na Europa, ozônio bombando. Itália, Alemanha, Portugal. Aí eu falei, gente, como assim? Vamos começar a conhecer o ozônio. Aí fiz vários cursos lá e falei, é um milagre isso. Em 60 dias, minhas manchas tinham sumido. Meu Deus. É rápido, né? O resultado é muito rápido com o ozônio. Muito, como você falou, ai, eu fiz duas sessões e já vi resultado. É o que a gente faz em criança, com sinusite, com otite, amigdalite, tudo isso. Existe idade pra terapia de ozônio? Acima de 3 quilos. A criança pode nascer ontem. Se ela tem 3 quilos, ela pode fazer ozônio. E pra cachorro também? Cachorrinhos, gatinhos, tudo quanto é animal faz. Dermatites em cachorro. Então, dermatite em cachorro, eu sou cachorreira, vocês sabem, além de adorar cachorro. Eu também amo. O nosso mascote anda por aqui já hoje, o berinjela. Berinjela 10 agora, na bandaninha dele. Você também amou, eu adoro, né? Eu amo também. E eu sei, eu tenho, né, sempre tive, que dermatite, por exemplo, os meus são maltes. Dermatite é um horror, porque eles têm a pele cor-de-rosa. Sim. É muito difícil de tratar. E o ozônio funciona pra dermatite. Eu tenho vários alunos hoje veterinários. Por quê? E o problema do cachorrinho ainda, tadinho, é que ele vai coçando. Isso. E vai machucando. Vai. Vira ferida. Vira uma ferida. Então, como você falou, o óleo ozonizado é maravilhoso. Nossa, muito bom. Muito, eu amo. Lá em casa é tudo ozonizado. É mesmo? Então, o ambiente eu ozonizo. Nessa época nossa aí de Covid e tudo mais, ozonizei meu ambiente todo. Meu filho, eu tenho um filhinho de 8 anos, usa óleo ozonizado. Clientes que têm hemorroidas, usa óleo ozonizado. Usa o próprio ozônio. Então, é maravilhoso. E ele tá aqui, ó. Eu queria que vocês explicassem. Tá aí a máquina. A máquina tá aqui. É isso. Agora, tem muita gente que quer saber, né? Mas como assim? Como é a terapia do ozônio? Eu confesso que eu fiquei meio assustada quando eu descobri assim. Porque eu falei assim, como assim de forma retal? Me explica direito. Então, eu queria, Poliane, que você explicasse e até falasse, né? Aqui nós temos um cilindro com ozônio. Isso. E como ele é aplicado? O que acontece? Esse cilindro, como vocês estão vendo, ele tem o oxigênio. O que é o ozônio? É um oxigênio ativado. Tá? Quem sabe faz ao vivo, tá, gente? Olha pra câmera assim. É. Estamos olhando. Aqui. Olhou certinho. É, bora lá. Então, olha só. A gente tem um cilindro com oxigênio. O que é o ozônio? É um oxigênio ativado. Então, eu abro o cilindro de oxigênio, vocês podem ver que quando eu abro ali, ele entra no aparelho. E esse aparelho, ele faz uma descarga elétrica. Ele é ligado na eletricidade. Quando ocorre a descarga elétrica, é produzido, então, o ozônio. Olha só que lindo. Onde que o ozônio está? O nosso criador fez o ozônio. Onde? Na estratosfera. Todas as vezes que vocês forem ver um raio, não tem o que é cheirinho de chuva? Não é cheirinho de chuva, é cheirinho do ozônio. Então, tem a descarga elétrica. Não tem um cheirinho característico, né? Por isso que não pode ficar inalando. Certo. Né? Então, aquele cheirinho que a gente sente é o cheirinho do ozônio. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é o medicinal. É esse que a gente pode colocar no corpo. Aquele que a gente vê no ambiente, pode fazer em qualquer ambiente. E o medicinal, ele tem... Ele tanto é utilizado para a estética como para problemas de saúde? Sim, porque na verdade... O que acontece, Claudete? A gente vê, às vezes, uma celulite, uma gordura localizada, um melasma. Gente, a mulherada está sofrendo muito com manchas hoje em dia. Tudo isso não é... Por isso que eu fiz dermatofuncional. Não é simplesmente um tratamento estético. Ah, não, porque um bumbum furadinho... Ah, isso é uma patologia. O que o ozônio faz? Vai oxigenar seu corpo. O que é a celulite? Uma baixa oxigenação. O que é a gordura localizada? Uma diminuição do seu metabolismo. O que o ozônio faz? Aumenta o metabolismo. E ele consegue aumentar o metabolismo de que maneira? De forma significativa. Quando eu coloco o ozônio no seu corpo, ele vai agir... E ele pode ser colocado de que forma? Forma retal? Várias formas. Eu trouxe até hoje para vocês verem. Muita gente fala assim... Ah, o retal. Gente, é uma sonda... Vem aqui, vamos mostrar. Vamos, vamos mostrar. Olha só, que bacana isso. Eu trouxe uma sonda para vocês. É uma sonda de 12 milímetros. Olha só, é muito fina, né? Olha isso. E você não sente nada, né? Nada. Nada, nada, nada. Aqui eu coloco um óleo ozonizado, introduzo via retal. E aqui nessa pontinha, eu vou ligar, vem o ozônio. Olha, ele vai encher uma seringa. Encheu a seringa, eu venho aqui com o ozônio, introduzo. Não dói nada. Você fez o ozônio, doeu? Eu fiz no ouvido. Sentiu alguma dor? Nada. Desconforto? Nada. Quem tem zumbido, quem tem labirintite, é maravilhoso. Maravilhoso. Para mim foi muito bom. Eu fiz pelo ouvido, quer dizer, pode ser de forma retal, pode ser auricular. Olha como que ela fez. Ela colocou no ouvido e introduziu o ozônio. Essa é uma outra via, que é maravilhosa. Crianças, às vezes a gente nem precisa fazer retal. Então faz uma auricular. E fiz uma outra coisa. Tirei meu sangue, misturou o ozônio e reaplicou meu sangue na veia. É alto e no menor. Maravilhoso. O que que é? Para que que é? Para a imunidade. Quando a gente retira o sangue, olha só que legal. Retirei seu sangue, só que eu vou colocar em outra via. O seu corpo interpreta como um corpo estranho. O que que ele faz? Aumenta a sua imunidade para combater aquilo. Então a gente tem o aumento da imunidade. Também. Também. Eu tenho duas fotos. Aqui você mostrou tudo? Aqui eu tenho via vaginal. Também podemos fazer via vaginal. E uma coisa que eu trouxe também, que é a maior novidade hoje no Brasil, são os óvulos. Mulherada que tem candidíase. Você está brincando. É de ozônio? Isso. Trouxe para você. Que é maravilhoso. Introduzir toda mulher deveria usar. Tá. Toda. E quem não tem candidíase, ele serve para quê? Ou é só para candidíase? Trouxe, cólicas menstruais, ovário policístico. Olha que bacana. Corrimento. Tem mulher que tem corrimento, mas não tem candidíase. Tá. Mas tem corrimento. E serve para tudo isso? Tudo. Hemorroidas. Bom, eu vou dar um recado e eu volto, doutora Poliani. Vamos lá. Para a gente falar desse livro que você tem aí, que eu quero saber o que é. Ela é pioneira na terapia de ozônio e aqui no Brasil, estético. E eu vou mostrar. Aliás, mostra a foto já. Porque a foto impressiona. Mostra a foto. Olha que lindo. Vai me dizer que foi ozônio. Ozônio, terapia local. Aí a gente aplica local. É mesmo? Gordurinha localizada. E em quanto tempo a pessoa ficou assim? No mínimo, hoje a gente faz no mínimo cinco sessões. Mas uma cliente dessa, ela já tem resultado na segunda sessão. Tem cliente que em uma sessão, em 24 horas, fala, doutora, eu já estou sentindo que já está mais mole a gordurinha, aquela gordurinha mais compacta. É muito rápido. Porque o ozônio vai oxigenar. Nossa senhora, eu quero. Eu acho que você em casa está falando a mesma coisa. Eu também quero. Porque chega uma época na vida, é impressionante, né? Por que a gente não engorda na barriga da perna? Por que que quando a gente engorda, é nesta barriguinha e não na da perna? Porque quando você emagrece, os ossinhos já saltam, o rosto fica meio ruim, não é? Já fica meio caído. E quando você engorda, você engorda. Onde você não quer, doutora? Você me fala já já, tá bom? Doutora Apoliane Cardoso, aqui no nosso programa. Volta a foto que eu quero saber mais. E acho que quem está em casa também, desta terapia com ozônio, emagrecimento. Há quanto tempo o ozônio tem sido aplicado dessa forma, para emagrecer, para acabar com as localizadas? Então, 2015 em diante, eu comecei a falar de ozônio, porque descobri a doença autoimune, só que aí eu comecei a aplicar, né, Claudete? Aí eu comecei a emagrecer. Fui para 49 quilos. Aí eu falei, peraí, vamos começar os estudos. E aí eu fui chamada em vários congressos para apresentar meus resultados. E aí eu falei, é o ozônio, não é outra coisa, é ele que está aumentando o metabolismo. E aí comecei a fazer programas de tratamento e tudo mais, emagrecimento, registrei o primeiro método aqui no Brasil, que chama Peso Certo. Os clientes começaram a emagrecer. Dez quilos em um mês. Homens, mulheres, qualquer idade. Qualquer idade. E ele é aplicado de forma local, você falou? No emagrecimento local e retal. Ah, tá. Também tem a via sistêmica, porque tem um probleminha, a tireoide, né? Não está emagrecendo, provavelmente está com uma grande imunição. A tireoide preguiçosa. Isso. Impressionante, né? Uma glândulazinha desse tamanho e faz uma diferença no corpo da gente. Agir muito, muito. É a nossa energia. Se a tireoide não está legal, você não dorme. Não tem nada na tua vida que funcione bem e engorda pra caramba, né? Muito. Olha a diferença do bumbum também. E o que é legal, o ozônio não tem um receptor específico. Você falou, olha gente, quando a gente começa a emagrecer, aí vem aquela pitose, né? Isso. O ozônio é maravilhoso por isso. Você emagrece e não fica flácida. Porque ele vai agir em todas as células, aumentando o metabolismo, oxigenando, tudo que o ser humano precisa é oxigenação. E aqui você falou que para, no caso de emagrecimento, aí tem mais um caso. Olha isso, gente. Olha que diferença, gente. Olha, flancos, você já vê. Olha a estrutura abdominal. Nossa, muito diferente. E o que é mais interessante... Até com o lipo é difícil, que é esse, né? Essa gordurinha abaixo do sutiã, isso aí é terrível. Agora, ela falou algo muito interessante também, pessoal. Lipo, maravilhoso. Eu indico, cliente quer fazer uma cirurgia plástica? Faça. Aí vem a lipo, o que acontece? Muita fibrose. Nossa! O ozônio é um potente desfibrosante. É? Potente. Não sei se tem aqui uma fibrose, mas vamos ver. Aí também está bem diferente. Essa daqui já dá até para ver, que na barriguinha tem alguma coisa. Muitas mulheres fizeram lipo no Brasil, principalmente anos atrás, em que as cânulas eram muito mais grossas. Exatamente. E ficaram com buraquinhos, com fibrose, muitos artistas, muita gente. Muito. E isso é horrível. Homens também, olha só que legal. Olha que diferente. E então ele ajuda na fibrose? Demais. E também, pós-operatório, né gente? A gente sabe, ó, vem a cicatriz, então o ozônio vai ajudar muito na cicatriz. Tudo que a gente precisa é oxigenação. Olha a olheira. Gente, a gente trabalha com uma harmonização, biestimulação só com o ozônio, que é a coisa mais linda. Sua pele fica maravilhosa, né? Olha essa olheira. Olheira está muito relacionada a estresse, a pessoa não dorme. Gente, quem aqui não é estressado? Não, não tem quem. Quem dorme todo dia no mesmo horário, come todo dia no mesmo horário, comida de verdade. Não dá. Não tem tempo. Principalmente aqui em São Paulo, que é uma loucura. A vida é muito louca, né? Muito louca. Então a gente tem isso aqui com frequência dentro das clínicas. Muito legal. As pessoas ainda têm medo do ozônio, é desconhecimento. O que você acha que falta? Ou é preço? Eu não sei. Mas o que você acha que falta para colocar o ozônio aí em pauta e ter acesso, muita gente ter acesso a ele? Meu sonho hoje é ver o ozônio para todo mundo. Ozônio para todos. Hoje, algumas pessoas só conhecem. Aqui mesmo, se a gente for perguntar, gente, você já conheceu o ozônio? Muita gente vai falar, não. Não, não conhecia. Por quê? Porque o ozônio é bom para tudo. É anti-inflamatório. Para dores, Claudete. É a coisa mais linda. Eu estava conversando com a atriz Mila Cristi, foi ela quem me falou pela primeira vez, por isso eu fui atrás, do ozônio. E ela me mostrou, foi até novo, vou até contar para vocês, no aniversário do Fábio Arruda. Tinha um amigo da Mila lá, também amigo do Fábio, e ele sofreu um acidente e ele não estava aguentando de dores, ele não conseguia mais andar. Bom, fez tudo o que tinha que fazer do ponto de vista médico e com o ozônio, acho que foi na terceira sessão, ele já largou o bengala, acabaram as dores. É isso que a gente vê. Eu fiquei tão impressionada com a história dele, que comecei a me interessar mais pela terapia. Não, o meu primeiro cliente, assim, com o ozônio aqui no Brasil, eu me emocionei. Cadeira de roda, a esposa dele falou, não, ele não levanta, não, muita dor, né, ele já tinha feito cirurgia, a hérnia discal que ele tinha, né, já tinha compressão de ciático, aplicamos. Primeira sessão, ele saiu da minha clínica saindo andando. Eu me emocionei, eu chorei, eu falei, ó, eu falei, ó, eu falei, ó, olha, isso é propósito. Poder ajudar uma pessoa assim, né? Porque ser pioneira hoje, desbravar, abrir caminhos, não é fácil. Não. A gente leva muita pedrada, né? E muitas vezes eu pensei em desistir. E aí que veio, assim, o próprio universo falando, isso é um propósito que eu te dei. Vai, é muito simples, hoje eu trabalho com... Desistir é muito fácil. Muito, mas aí, se desistir, a gente vai vencer? Não. Vai, só vence quem não desiste. Deixa eu ver teu livro. E veio o milagre do ozônio. Se não conhece, pode conhecer mais. Aqui você tá morena, Apolianinha. É. Verdade. Aqui, ó, Apolianinha Cardoso. A raiz, ó. É, tá certo. O milagre do ozônio. Pra que você conheça a editora? Né? Qual é a editora? É a... Esqueci o nome agora. Ah, tá aqui. Tá aí atrás. Disrupt, é isso? Disrupt. Disrupt? É, Disrupt. Tá. Aqui, ó, fala tudo sobre o ozônio e você vai ter muitas informações. Onde que eu compro? Hoje você pode adquirir o livro no site, né? Tá lá no meu Instagram também, no site da Disrupt e também no Instagram, doutora.polianicardoso. Legal. Muito obrigada por ter vindo. Deixa o seu Instagram aí. Ah, eu amei. Que energia boa. O ozônio é um elemento, mas o elemento principal é o propósito. É isso mesmo. É isso aí. E é assim que tem que ser a vida. Gratidão, viu? Pra gente conhecer o Instagram. Doutora.dra.polianicardoso. Tá bom? Obrigada, gente. Poliane, obrigada. Prazer, viu? Amei. Eu também. Amei. Energia ótima esse programa. Que bom, Poliane. Só os melhores fazem ozônio aí, ó. Tá bom? A gente tem que ir atrás de coisas que funcionem, né? É verdade. Se você fica sempre... O Laí Ribeiro, uma vez, me ensinou uma coisa. Eu amo. Foi ele que escreveu a última carta. Mentira, jura? Amigo. Tá vendo? Nós temos mais em comum. Eu adoro o doutor Laí. Basta cardiologista. Baita cardiologista. Aí, foi ele que escreveu. Formado em Harvard. É isso aí. É mesmo. Histórias de Vida Existem para Serem Contadas. Um livro inspirador que narra uma trajetória vitoriosa. Como você gosta, né, Laí? Amo. E ele me ensinou uma coisa. Quando você faz sempre igual, o resultado será sempre igual. Se você quer um resultado diferente, faça diferente. É isso. Eu fui atrás de um resultado diferente e me dei bem com o ozônio. Tá vendo? Um beijo, querida. Muito obrigada, viu? Daqui a pouquinho tem culinária, comida gostosa, bonita de ver, boa de comer. É aqui. Eu vou te contar como é que é. Conversar agora com a Flávia Itália, que veio lá da praia de Santos para fazer esse abacaxi com camarão. Uma receita tropical, uma receita fresquinha e ótima para servir no Réveillon, né? Até no Natal. Muito bonito. Fresquinho. Vamos aprender? Vamos lá. Antes, vamos falar um pouquinho do abacaxi, enquanto você liga o teu fogo aí. Você aí de casa sabia que o abacaxi é um complemento excelente para pratos com carne suínas também e os frutos do mar que a gente já sabe, né? Fica muito saboroso e traz beleza ao prato. Além de ser uma excelente opção para quem deseja dar um up assim no sistema imunológico, sabia? O abacaxi é bom para fortalecer o seu sistema imunológico, ou seja, deixar você forte para não pegar doença fácil e é bom para perder peso por se tratar de uma fruta diurética. Ajuda na eliminação de líquidos e toxinas do organismo. Por isso, quem tem problema no rim, sabia Flávia? Os médicos sempre indicam a se alimentar ou ter pelo menos a fruta todos os dias no cardápio. Tem bastante água, né? Parabéns ao rei, porque tem até coroa. Exato. E a gente está usando ele. Está usando a coroa. É, olha, eu coloquei o fio de azeite aqui. A gente vai começar dando uma suada na cebola, que já está picadinha. Não tem segredo. De verdade é um prato bonito e rapidinho vai ficar pronto e vai impressionar, porque a apresentação dele é super diferente, né? Bem bonito, não é? Ó, e aí a gente consegue fazer os dois processos juntos. Eu vou colocar para suar a cebola e o alho junto e aí eu queria mostrar como, enquanto sua isso, eu queria mostrar como que eu corto o abacaxi. Vamos lá. Porque de repente a dona de casa acha que é complicado. E não é, né? E de complicado não tem nada. E você ainda aproveita, vai no prato o miolo da fruta? Vai, vai. Vai no prato. Vai, vai sim. Esse bolo aqui é lindo, do que que é? É de damasco. É de damasco, o bolo também, não só os enfeijinhos. Ó, vamos lá. O abacaxi inteiro. Você tirou a tampinha, nada ainda? Nada, nada. A gente procura um abacaxi sempre com uma coroa mais preservada, para ficar uma apresentação mais bonita. Deixa eu aumentar um pouco o fogo aqui, enquanto a gente vai para o abacaxi. Não tem segredo, Cláudio. O segredo de repente é só uma faca afiada. E aí, a gente corta no meio, ó. Quando estiver perto da coroa, a gente tem que prestar atenção para ver se a faca, ó, vai pegar aqui também, ó. Ó. Porque a gente precisa meio a meio. Ó. Meio a meio. Meio. Certo? Você tem que tomar cuidado para essa parte não ficar maior do que a outra, não é? Do que a outra. E aí, o que a gente precisa? Uma faquinha menor. A gente vai com a polpa. Tirar toda a polpa, porque a gente vai usar a própria fruta, a casca da fruta, como... como apoio, porque a gente está cozinhando. Vai servir nela, né? Vai servir nela, ó. E aí, você já faz porções individuais, né? Pode ser, pode ser, né? Espera aí, que tem uma palha aqui da coroa, que não é ingrediente. Certo, e vai ser bem servido. Eu acho. Muito bem servido. Esse, esse... Para essa quantidade de ingredientes aí, eu acho que serve tranquilamente 5, 6 pessoas, porque ainda a gente tem um acompanhamento que nunca serve sozinho. Ó, Cláudio. Pronto, a gente já... Tirou toda... A polpa. Ui, 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 ui. Ó, fica assim que é essa. Deixa eu já substituir. E aí, esta polpa, a gente vai cortar ela picadinha, porque vai entrar aqui. Então, a gente já tem uma aqui, certo? Tá bom. E como é que está o nosso alho aí, a cebolinha? Cebola, alho... Eu vou passar os ingredientes. Tá. Eu vou dar a receita aqui para um, né? Aí você vê quantos convidados, quantos você vai querer fazer. Sim, vai multiplicando. Um abacaxi com coroa cortado ao meio, um quilo de camarão limpo, uma cebola picada. Quanto você tem de alho aí? Um dentinho. Tá. Um dentinho de alho, dois tomates picados, uma xícara de creme de leite. É fresco? É fresco. Tá. Se não tiver, pode ser também aqui. Pode, não tem problema. Não, não tem problema. Não precisa deixar de fazer. Uma colher de sopa de curry, azeite. Ah, tá aqui o alho, é que tá mais pra baixo. Um dente de alho. Uma xícara de tender, é isso? Isso, vai o tender. Tender picado e ramos de alecrim. Já fica aí uma receita bem bacana. Ó, tô colocando ele agora. Pra você fazer. E o tender é bem natalino, né? Eu acho que o tender combina bem. E tender é o tipo de coisa que a gente ganha na cesta da empresa. E não sabe direito o que fazer. E fala a verdade, aquele tender com cravinho, mel, laranja, já deu, né? O tender, ele vai no abacaxi, ele vai bem. E de repente as pessoas não sabem que ele combina também com o camarão. Com o abacaxi, acho que as pessoas até sabem que vai, mas com o camarão não. E combina, né? Combina, eu gosto. Aliás, eu queria agradecer a RedeTV aqui, ganhou uma cesta linda. Eu e todos, né? Ai, que delícia. Um monte de coisa gostosa. Obrigada, RedeTV. Natal é tudo de bom, né? Natal é tudo de bom. Adorei. Vai chegando os presentes. Adorei. Muito obrigada. Você gosta mais de ganhar presente ou de presentear? Dos dois. É bom presentear também, né? Eu gosto, sabe o que eu gosto mesmo? De fazer pacote. Adoro fazer. Como assim pacote? Assim, comprar um presente e fazer um pacote bem criativo. Ai, que delícia. Bem bonito. Eu quero, você não quer me dar um pacote? É tão bonitinho, né? Porque eu acho assim, que pelo embrulho, né? Pelo pacote, pelo embrulho do presente. O embrulho diz muito, né? Diz muito. É verdade. Se você pensou mesmo na pessoa, você tem carinho por ela. É o carinho, é. Ó, agora eu vou adicionar o camarão. O camarão não pode ficar muito tempo aqui. Ele só precisa mudar de cor, Cláudio. Porque ele não... Eu não repasso presente, viu, Gabriel? Mas pra você que tem esse hábito, né? Não muito saudável. Porque o Fabio Arruda disse que não pode, né? O Gabriel tá pedindo. Não, ele tá mexendo, dizendo isso quando eu não repasso presente. Não, ele não falou de mim, não. É, mas é feio o repasso presente. Mas eu sei que a maioria repassa mesmo. Quando você repassa um presente, você tem que abrir, fuçar, ver se não tem cartãozinho. E se não tá escrito teu nome na caixa do presente. Que mico! Você imagina o que mico? Que mico! Você dá a olhar, pensa em você na hora de comprar. Aí você mudou lá o pacote, mas não viu que tava teu nome na caixa. Mico mentiroso, hein? Nossa, eu falo, você sabe que eu falo a verdade. Eu vou dizer, pô, meu, você repassou um presente pra mim? Não, não, não vale. Que chato. Não vale, não vale. Aí eu do carinho já vira palançada, não. Você já limpou os camarões? Tá, sem a tripa, por favor. Tá, você temperou? Não, não temperei antes. Tô colocando agora o sal e a pimenta. Não precisou temperar antes. Ele só estava limpinho. Estava bem limpinho, seco, não deixa ele com água, não. Nem com limão, nem nada. Nada, não, não. Se coloca limão, ele já vai... Ele já, ele já dá uma... O ácido, a acidez do limão já dá uma própria cozinhada. É. Eu não gosto. Eu já vim pra aí, então, tá bom? Tá certo, tá certo. Vou lá dar um recado e já venho até aí. Cláudio, vamos? Vamos. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Porque meu nome é trabalho. Ó, o meu também. Meu apelido é até hora extra. Seu apelido tá sendo chocolate, hein? Não, hora extra. Meu trabalho é comer. Olha como tem gente que me inveja. Que delícia, hein? Porque meu trabalho é esse, ó. Que privilégio. Dá muito trabalho, mas é bem gostoso. Ó, coloquei o curry, depois o sal e a pimenta. Agora eu vou colocar o tomate. O tomate não precisa muita coisa, porque eu não quero que ele desmanche. Ah, tá. Você quer os pedacinhos. Eu quero ele bem pedaçudão, eu quero que ele só esquente. Olha como o camarão vai soltando a água. Ah, não. E aí isso vai virando um caldinho, que a gente vai dar bastante importância pra ele no final. E aí a gente tá bem... E o camarão tem essa característica, né? Ele não pode ficar muito tempo no fogo, senão ele fica borrachudo. Fica duro, horrível. E ele não é barato, você gasta dinheiro à toa. Agora a gente já prova. Você tava em dúvida se eu tô comendo? Eu tô comendo. Lógico que tá. Tô vendo, uai. Tá bom. Olha, a gente já pôs o curry. Agora o que a gente faz? A gente põe o creme de leite. Põe o creme de leite e pronto, né? Já deu certo, né? Tudo com creme de leite. Fica gostoso, né? E agora, Cláudia, a gente desliga o fogo, que a gente não vai aquecer o abacaxi. Tira tudo do fogo. A gente põe o abacaxi, que a gente tirou... Eu posso guardar nesse prato? Fazer e manter de madeira é melhor não? É bom não colocar o abacaxi. Deixar o abacaxi e o creme de leite pra colocar por último, pra finalizar. E aí sim, depois a gente coloca o creme de leite e o abacaxi e aí é só empratar. Ó, tá aqui. Aí sim, a gente emprata... Qual o seu Instagram? Flavia.Italia. Na hora que a gente acaba de empratar, Cláudia, a gente finaliza com alecrim, que é uma erva fresca e vai dar um gostinho bem especial. E um verdinho, que como tá tudo bem amarelinho aqui, a gente vai precisar desse verdinho. Ah, mas se quiser pode jogar uma salsinha, né? Uma salsinha também, um... Ó, um alecrim. Aqui no caso a gente vai de... Ficou alecrim. Alecrim. Beleza. Fica diferente, fica mais Natal também, né? Mais Natal, eu acho. Olha aí. Ficou lindo, tá vendo? Pronto. Olha aqui, ó. Um prato legal. Quanto tempo a gente levou pra fazer isso? Rapidinho. Nós fizemos em tempo real. Quanto tempo ficou a culinária no ar, Gabriel? Não tem desculpa. Doze minutos. Olha aí, que delícia. Doze minutos você faz o prato. Um beijo, querida. Obrigada por ter vindo. Falando nisso, deixa eu passar o meu Instagram pra vocês. É arroba Claudete Troiano, underline oficial. Bom, e essa pessoa que vai entrar agora no ar, tá mais do que no meu coração. Já teve até na minha barriga. A Marcela Troiano tá fazendo uma série aqui, já que tá gestante. Gente, a partir de agora, a qualquer momento eu posso ser vovó. Eu tô muito ansiosa e muito feliz, mas ela continua aí trabalhando, mostrando que a futura mamãe também pode estar bonita. E por que não? Não tem por que deixar de fazer alguns procedimentos estéticos. É um cuidado com você, pra você. Fala, Marcela. Olá, pessoal. Oi, mãe. Eu estou aqui numa clínica chiquérrima da Fernanda Esquiviati. Hoje a gente vai falar sobre estética na gravidez. Os cuidados, os prós, os contras. E a gente vai chamar a Fernanda pra vir bater esse papo com a gente. Fê, vem cá. Adorei essa clínica, é linda, hein? Aqui que bairro que é? Aqui é Brooklyn, próximo ao Chape Morumbi. Aqui, então, é bairro do Brooklyn, em São Paulo. A Fernanda, linda, maravilhosa, nada melhor, né? Porque a gente, pra ter uma referência de beleza e se cuidar, tem que ter alguém belo também. Imagina. Você se cuida bastante? Me cuido, dentro do que dá, dentro da naturalidade. Eu gosto de me cuidar, sim. Sim, é. Eu vejo que todas as... Aliás, todas as pessoas aqui são bem bonitas, né? Muitas grávidas ficam com muito medo de fazer procedimentos estéticos. Antigamente, ninguém fazia nada. Ficava toda descuidada. Nascia o filho, você tava mais acabado que tudo. Hoje em dia, pessoal, com autorização médica e também com bons profissionais, você pode e deve se cuidar. Então, o que a gente pode fazer durante a gravidez, durante a gestação? Então, pra ela que tá gravidinha, a gente tem que ter o máximo de cuidado. A maioria dos procedimentos estéticos invasivos, que causam um processo inflamatório muito grande, a gente não pode fazer. Então, a gente tem que fazer dentro do que dá, né? Sobrancelha, tirar um pelinho, passar uma tintazinha própria, fazer uma drenagem com algum profissional capacitado para gestante, né? Mais procedimentos estéticos, como botox, ultraformer, bioestimuladores de colágeno. Tem que esperar essa coisinha linda nascer pra gente poder fazer. O que a gente pode usar em casa, por exemplo? Ó, alguns hidratantes que o médico, né? O obstetra, autorizar, a gente pode fazer. Tudo tem que ter orientação médica. Então, chegou no médico, viu a composição do creme, pode passar? Tudo bem, mas não pode, não pode, tá bom? Sobrancelha, também tem dois estilos, né? Isso, a gente tem a nanopigmentação, né? Que é a micropigmentação mais conhecida. E designer de sobrancelha. Agora, nanopigmentação a gente não pode fazer, porque mexe com o invasivo, pode sair sangue, implanta tinta dentro da camada da pele, a gente não pode. Unhas de fibra de vidro, tá? Unhas artificiais. Dificultam o monitoramento na hora do anestesista monitorar você, principalmente na hora do parto cesariana. Então, não pode. Ah, atrapalha mesmo. Pode, esmaltes claros, tintas, esmaltes escuros não podem, unhas postiças não podem, mas pintar, fazer em casa, cutícula, pintar, normalmente pode. E maquiagem? Maquiagem, se o obstetra e o anestesista autorizar, pode, pode sim. Ah, e existem aqui também, você faz maquiagem definitiva? Sim, maquiagem definitiva seria micropigmentação nos lábios, né? Olhos e sobrancelha. Que não pode? Grávida não pode, mas na lactante pode, grávida não. Existem alguns tratamentos que depois de ter a Cláudia, por exemplo, eu não vou poder fazer por estar amamentando? Amamentando, alguns procedimentos podem ser feitos, outros não. Sempre é o obstetra que vai liberar. Por exemplo, o Botox já está liberado para lactantes fazerem, mas mesmo assim a gente precisa dar uma orientação médica, tá? Uma liberação do obstetra. Como a Cláudia está para nascer, aí eu queria ver, será que a gente faz alguma coisa? Mostra para o pessoal? Nossa, sim. Quando ela nascer, a gente vai fazer um pós maravilhoso, porque com certeza toda mulher fica um pouco mais flácida, né? Depois da gravidez. Então a gente vai fazer ultraformer, bicho mal. Não, mas e agora? E agora? Ah, agora, agora, agora? Já? Ah, então já sei. Vamos fazer uma hidratação labial. Eba! Sobrancelha, cílios e deixá-la prontinha para ganhar essa bebezinha. Só esperando a Cláudia. É, minha filha tem que viver bonita, né, gente? É, com certeza. Então vamos lá? Vamos, vamos lá. A Clínica é linda, a gente tem uns cafezinhos, umas coisinhas maravilhosas. Vamos lá com a gente. Vamos lá. Então a gente vai fazer, vai tirar os pelinhos da sua sobrancelha, tá? E ela tá um pouquinho mais, é mais apagadinha. Então a gente vai dar um realce nela para quando você ganhar o bebê, você já estiver pronta para passar ali o mês. Ah, que bom! Vou deixar a sua sobrancelha pronta, vou tirar os pelinhos aqui, passar uma tintazinha para que você fique pronta. É porque também ficaram na hospitagem, a gente fica... Ai, tem... Hoje em dia virou um show tão grande que as pessoas querem ficar maquiadas. Sim, ai, eu adoro. Né? Toda hora. Mas se você já vai meio que preparada, é melhor, né? Sim. Uma sobrancelha feitinha. Cílios, lábio... É, já era. Tá preparada. O que é esse aparelhinho? É um aparelho que eu vou fazer um microagulhamento nos lábios para fazer uma regeneração e hidratar. É uma hidratação profunda. A gente vai fazer uma regeneração agora no celular. Isso para a grávida pode, porque isso não vai causar nenhum processo inflamatório, a gente não vai estar injetando nada. Então, isso a gente pode fazer. A grávida ama, porque ela vai com os lábios mais hidratados. É. O batom fica mais bonito quando passa. E seca, né? Isso. Vai melhorar muito o aspecto do seu lábio. Pode relaxar o lábio. Terminou? Tchau. 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 Olá. Dá o microfone aqui. Que legal! Adorei! Como que faz a diferença, hein, Fê? Aqui abaixa, Fê, para a gente conversar. Abaixa, vamos conversar. Porque fazendo os procedimentos não dá para a gente conversar muito. Vocês sabem que eu gosto de conversar pra caramba, né? Eu adorei. O que você fez no meu lábio? Fiz uma hidratação profunda. Fiz um microagulhamento pra regenerar os tecidos, né? E formar um novo lábio aí. É. E pra você ficar linda, maravilhosa aí pro pós da maternidade. E com ácido hialurônico também pra... O que que era? É porque assim, ó. Ela passou em mim. Eu vi que você passou um produto. E aí uma canetinha que... Não dói, viu, gente? Não dói. É, o que é essa canetinha? Essa canetinha, ela faz um microagulhamento. Então ela faz uma microlesão pra causar uma regeneração labial. E aí eu coloco ácido hialurônico pra penetrar e melhorar as linhas finas. As linhas de expressões da boca. Então você vai melhorar todo o aspecto labial. Tem grávidas que ficam com a boca muito seca. Então é muito bom. Nossa, muito gostoso, gente. Uma delícia. E a sobrancelha também é bom. Olha como destaco, olha, gente. Eu tava já com ela com um pouco de maquiagem, mas pra não ficar naquele desespero no hospital, né? Sim, e como grávida, não pode fazer quase nada. Então a gente fez... Tirou os pelinhos, né? Pra dar uma realçada. E a gente passou uma tinta própria que a gente pode passar. Só. Ai, adorei, viu, Fê? Linda! Deu um super realce, super. A hidratação labial e a sobrancelha, assim, já deu um tchan no rosto. Com certeza. Obrigada, viu, Fê? Adorei. Depois, na nossa transformação, quero voltar aqui e mostrar todos esses... Tem um do bumbum que ela me falou, gente. Depois a gente conta. Depois que ela puder fazer, a gente vai fazer. Obrigada, viu? Eu agradeço. Tchau, gente. É, dá uma bela diferença. Se pode, a gente não pode exagerar, né? Mas o que pode fazer? O que fazer? A mulher tem esse direito. Falando em amor, existe amor maior do que Deus? Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, vou contar aqui. Aliás, ela vai contar a sua história. E, mais uma vez, eu vou ouvir coisa bonita do tipo... A palavra de Deus me salvou, sabe? Foi Ele que me salvou. Isso é muito bacana. E, principalmente, hoje, dia 1º de dezembro, dia que começa o mês todo especial. Deixa eu ver se para o meu convidado também é ou é um mês. Eu acho que é um mês mais complicado. Porque na última sexta-feira aconteceu oficialmente a Black Friday no Brasil. Mas você sabe, Black Friday por aqui é o mês da Black, é o... É não sei o que Black. É o tempo todo Black, Black, Black. Não tem aquele dia específico como acontece nos Estados Unidos. É um evento conhecido pela queda dos preços para o consumidor. Mas só que lá nos Estados Unidos é um dia e o preço cai mesmo, de verdade. Aqui, você tem que ficar de olho. Tanto é que a Black Friday aqui no Brasil ganhou já um apelido. Black Fraude. Olha que triste, gente. Então, como ela acontece no finalzinho, foi sexta-feira passada de novembro, acho que dezembro é o mês complicado para advogado que defende o consumidor, não é? Que é o caso do meu convidado, o Jorge Wilson Filho, direito do consumidor. Tudo bem, Jorge? Que área você escolheu, hein, Amil? É verdade, Cláudio. Muito bom dia para você. Muito bom dia a todos ligados no Vou Te Contar. É uma área complicada, uma área que você tem que estar orientando os consumidores, porque acontece com muita frequência de tomar golpe. Você pensa que está pagando um valor inferior, mas é o 50% do dobro. Eles aumentam o valor e dão um desconto de 50% para você pensar que está levando vantagem. Gostei, 10, 50% do dobro. Mas sempre dão um jeito de enganar o consumidor, é impressionante. Está vendo? Você poderia ter sido pagodeiro, sambista, como seu pai, que já cantando um programa meu, não estaria passando por isso, né? É verdade. Agora tem que lutar. Olha, gente, no Procon, além de tudo que o Wilson falou aqui, dos preços não estarem tão baixos, de ser uma enganação, muitos produtos apresentaram problemas, doutor. E a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon, aqui em São Paulo, está lotado. Mais de 900 consumidores já ligaram para o Procon para reclamar porque compraram produtos com problemas. O que acontece num caso como esse? Como que o Procon resolve tudo isso e é tanta gente reclamando? É uma alta demanda, é difícil realmente resolver o problema de tantos consumidores quando a gente tem, infelizmente, maus fornecedores que não respeitam o seu consumidor. O consumidor é o bem maior. O que é do comércio sem o seu cliente? O cliente é o bem maior, né, Cláudio? Sim. Então, é o seguinte, aqui no Brasil a gente tinha que ter fornecedores que se preocupassem realmente e colocassem o consumidor no seu lugar de merecimento. O Procon está aí para atuar, os Procons dos municípios. Eu trouxe até um código para você, Cláudio. Ah, é muito legal. De presente e para orientar você de casa que no seu município, vai lá na unidade de proteção e defesa do consumidor, que você tem gratuitamente, solicite um código. É importante que você tenha em casa um código como este para que você não seja lesado por maus fornecedores. Na hora, por exemplo, eu comprei um produto, eu tenho aqui, eu posso ver na hora, quanto tempo eu tenho de troca, tudo está no código. Exatamente, tudo. Você não sabe como eu anuncio isso. Pelo que o teu pai te contou, você deve ter uma ideia, né? O código do consumidor com o Celso Russomano. Fizemos muitos programas, né, Celso? Falando desse código que se tornou tão importante para o brasileiro. De que forma a pessoa consegue o código, assim, de graça? Qualquer unidade de proteção e defesa do consumidor do seu município, Procon, ou dentro da prefeitura, deve ter alguma unidade de proteção e defesa do consumidor em algum posto que vai te fornecer gratuitamente esse código de proteção e defesa do consumidor. Tem que ter placa do Procon também nas lojas? Tem que ter informação? Tem que ter o código, tem que ter o código. É obrigatório, isso é lei. Tá. Tem que ter o código lá para que o consumidor, se tiver alguma dúvida no momento em que está fazendo a compra, ele pode solicitar que o fornecedor, o lojista, tem que mostrar para ele a lei para saber se está certo ou errado. Doutor Wilson, o que é principalmente nesse mês que eu falei, né? Um mês lindo, mas para um advogado que defende o consumidor, complicado, porque tem ainda sempre aqueles que acham que são espertos demais e, como você falou, acabam afastando os próprios clientes. Quem compra alguma coisa de uma fábrica, da indústria, do comércio, que não funciona, não vai indicar para ninguém e nunca mais vai comprar lá. Então, é perder cliente. Mas tem aqueles que fazem isso. O que é importante nesse mês de compras, a dona de casa saber para conseguir trocar um produto? O que ela tem que exigir na hora? De que forma ela faz isso? É muito importante que na hora que você vai fazer uma compra, de primeiro momento você já analise o valor que está lá na etiqueta, quando você vai passar no caixa o mesmo valor. É importante você fazer a política da troca ali com o lojista, com o gerente, com o vendedor e saber quantos dias ali você vai ter para garantia, porque nós temos garantias de bens duráveis e bens não duráveis. Então, é importante você saber ali qual o prazo que você vai ter, porque na compra presencial é dessa forma que você vai conseguir com o lojista a troca imediata, se caso você chega na sua casa e tem algum problema com o produto. Então, a política de troca você tem que estabelecer ali com o vendedor. Se for eletroeletrônico, o vendedor tem obrigação de testar na frente do cliente? Eu, como cliente, posso exigir isso? Pode exigir, pode exigir sim. Brinquedo para criança que seja testado. Porque você está comprando presencial, Cláudio. Então, assim, você não tem o direito ao arrependimento. Você compra ali, você chega em casa, de repente, não é aquilo que você queria. Você não é o que você idealizou. Então, você tem que já falar, ó, testa na frente, tudo para... Se for troca, fazer um cupom, né? Isso, exatamente. Com direito à troca, porque essas notinhas, você vai guardando, eu sei como é que é, porque a maioria é tudo igual, né? Você vai pondo na bolsa, daqui a pouco dá uma confusão, você perde a nota e... Ai, meu Deus do céu. Só se for libriana, que é muito organizado, pode ter a notinha lá. Agora, e se a compra for online? Os cuidados aumentam? Aumentam bastante, porque hoje a gente tem uma variedade de lojas na internet, com preços muito atrativos, que muitas vezes, aliás, infelizmente, a maioria das vezes é enganação. Você vê um valor atrativo, você vai lá, não, eu vou comprar, olha aquele produto legal, compra e não recebe. Priorize sempre uma loja com credibilidade, principalmente com loja física, para que a gente possa, ali, se você tiver um problema, ir até a loja... Saber onde tem alguém, né? Exatamente, ir até a loja para poder reclamar e solicitar a troca. Tá certo. Bom, você sabe, quem já viveu mais tem um pé atrás, ainda, com a internet. Mas os jovens compram muito, mas, às vezes, não observam direito e acabam comprando gato por lebre também. Tem perguntas aqui do público, sempre olhe o nosso Instagram, é arroba, programa, vou te contar, que lá tem uns assuntos, né, que nós vamos conversar aqui no programa, aqueles que nós vamos se informar e você pode também perguntar. Olá, bom dia. Olá, Jorge. Olá, Claudete. Eu tenho uma pergunta. Jorge, eu comprei uma geladeira na loja e não gostei. Eu posso trocar por outro produto? Aí que tá, Claudete. Aquilo que eu te falei agora. Você tá presencialmente numa loja. Você já tem que ver se é, com certeza, aquele produto que você quer. Porque no momento em que você leva pra casa, você já não tem o direito do arrependimento mais. Não tem? Não tem. O direito do arrependimento... Em nenhum produto? Em nenhum produto. A não ser que venha com vício, que tenha algum defeito. Mas, simplesmente por você não ter gostado do produto e falar, não, me arrependi, presencialmente você não tem esse direito. O direito do arrependimento no artigo 49 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele estabelece esse direito pra quem compra pela internet. Porque aí, quando você compra pela internet, você tem o direito do arrependimento ali, sete dias pra que você vai, troque por outro, ou cancele, rescinda o contrato e restitua o dinheiro de volta. Apesar disso, como nessa época do ano você compra muitos presentes, tem muitas lojas, então, que gentilmente possibilitam a troca. Isso. Você vai oferecer um presente, se não servir, se a pessoa não gostar da cor, ela pode trocar. Isso. Aí, sim. Existe prazo? Pra presente, sim. Aí é a diferença. Quando você pode comprar presencial, mas você deu presente. A pessoa não escolheu. Se, de repente, ela não gostou, ela tem 30 dias pra estar trocando. Aí é sem problemas. Agora, quando você compra pra você, aí tem outro entendimento. Ah, então fala sempre que é presente. Olha lá, a espertinha, não faça isso. Vamos à próxima pergunta. Bom dia, Jorge. Bom dia, Claudete. Bom, a minha dúvida é, eu comprei um celular e me arrependi da compra. Quanto tempo eu tenho pra desistir e quanto tempo leva pra loja devolver o meu dinheiro? Nós voltamos praticamente ali na mesma situação. Se você comprou presencialmente, você, infelizmente, não vai ter o direito ao arrependimento. É como a Cláudia falou, já pede pra testar na loja, já te mostra na loja as funções, se é aquele aparelho que você queria, porque se não for, você comprou presencialmente, infelizmente, se não tiver defeito, você não vai ter direito da troca. Será que é pra tudo? Porque estão chegando alguns WhatsApps aqui pra gente. Aliás, nós vamos colocar aqui o Zap da Cláudia, pra você também mandar a sua pergunta agora. Comprei um sofá novo, quanto tempo tem de garantia? É o Johnny Dias de Arujá. Beijo pra você, Johnny. Então, o sofá é um bem durável. O prazo legal de garantia é de 90 dias, mas aí vai do que você estabelecer com o vendedor. Na nota fiscal. Isso, no contrato, no momento que você comprou o sofá, como ele é um bem durável, se o lojista te der um prazo de 10 meses ou um ano e escrever lá no contrato, prazo, garantia contratual, aí você, além desses 12 meses que o lojista tá te dando, você tem mais 3 meses, Cláudia. É importante isso porque é uma pegadinha que muita gente não conta pros consumidores. Se colocou lá a garantia contratual 12 meses, você não tem só os 12 meses, você tem mais 3 meses de garantia legal, ou seja, você vai ter 15 meses no total. Agora, se colocar lá a garantia contratual mais a legal de 12 meses, aí a gente deu 9 meses de garantia, mais 3 da legal, que já é a obrigação que ele tem que dar. Mas aí é 90 dias de garantia. E você sabe o que é pior, Jorge, é que às vezes, quando você vai reclamar, quando você compra, tudo bem, né? Agora, quando você vai reclamar, é só a secretária eletrônica. Você não consegue falar, e aí você quer falar, mas aperte 1, aperte 2. Não é o 2 que você quer, não é o 1 que você quer, não é o 9 que você quer, e você não consegue reclamar. O pós-venda é terrível, e é por isso que a gente tá aqui. Se você tem um problema parecido com esse, nos procure, tem o Instagram, arroba Jorge Wilson Filho Xerife, nos procure lá, porque a gente vai te ajudar. Porque o lojista tem esse problema do pós-venda, não faz um pós-venda. Na hora que você chega lá, é um excelente atendimento, te oferece café, suco, no momento que aparecer um problema, acabou, você já virou inimigo. Não, quando vê você entrando, já vai pro banheiro, você esconde. Viu você entrando, falando, meu Deus, acho que deu problema. Você sabe que eu tenho uma sobrinha que comprou sofá? Nessas propagandas, assim, sabe, intermináveis e tal, esse programa é só de venda, pronto, falei. E, assim, uma loja conhecida. E aí, deu um problema no sentar, foi ver, era tudo papelão dentro? Você também. Papelão duro, sofá era feito de papelão? É caso de polícia, não é? É caso de polícia, isso é crime, pelo menos. Ou chama o xerife, ou chama a polícia, porque senão não dá pra resolver, não. Coloquei, por isso você tem que ficar atenta, viu? Olha, quando for muito barato, nossa senhora, desconfie. Não dá pra fazer milagre, a não ser Jesus. Coloquei o carro no estacionamento do mercado e deixei meu celular dentro. Quando eu voltei, o mesmo não estava lá, quer dizer, o celular tinha sumido. E o mercado diz que não é responsável pelos objetos no interior do veículo. Isso procede? Ela é de São Lourenço da Serra e a Dalva Gomes. Isso não procede, Cláudio. Essa plaquinha lá, não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Ela vem totalmente de encontro com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. No momento em que o comerciante fornece ali um conforto de ter um estacionamento, seja ele gratuito ou pago pro seu cliente, ele é totalmente responsável não só pelos objetos deixados no interior do veículo, como pelo veículo como um todo. O cliente tem que deixar o seu carro ali e da maneira com que ele deixou, ele tem que voltar e estar lá. Existe uma súmula, a súmula 130 do STJ, que ampara totalmente o consumidor. Então é responsável sim. Tá. O prazo de entrega do meu guarda-roupas que comprei não foi respeitado. Só o seu? Ah, o que eles falam é isso de entrega semana que vem, não aparece. José Leonildo de Santos e Isabel. E agora, o que eu posso fazer? Cláudio, você pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, assim como o artigo 35 do Código de Proteção e Defesa de São Paulo diz. Mas adianta, dá certo. Adianta. Ou você exige pra ele entregar o quanto antes, ou se você fala assim, não quero mais. Não quero, comprei esse guarda-roupa, não me entregaram, agora já não quero mais. Você pode exigir a restituição do valor corrigido monetariamente. E, como eu falei, se não resolver, pode deixar que chama a gente aqui que a gente vai lá pra ajudar. Tá. Eu conheço um outro, eu sou cheia dos casos, porque eu converso muito, né? Seu jornalista tem que conversar. De um casal que comprou a cama de casal. A cama não chegou, não chegou, não chegou. Casaram e a cama não chegou. E aí, quando a cama chegou, você acredita que eles já estavam separados? Você tá brincando. O casamento durou um pouco. Não chegaram a usar a cama mesmo. Porque a cama, quando chegou, o casamento já era. O preço da etiqueta está menor que o preço no caixa. O que eu pago? O Vinícius Oliveira passou por uma dessas em Itacoaxetuba. Você paga o menor preço. Sempre o menor preço? Sempre o menor preço. E aí, o vendedor ainda tem que ficar feliz de você só simplesmente pedir pra pagar o menor preço, porque pode se enquadrar em publicidade enganosa e aí torna-se crime. Aí é caso de polícia, como você falou, Cláudio. E pode haver promoção que aceite pagamento só em dinheiro? Elane Santos, do Guarujá. Depende a política de venda. Se você recebe dinheiro, cartão, você tem que receber. Não adianta. O pagamento hoje, o cartão de crédito é considerado pagamento à vista. Não pode ser só dinheiro, exigir que seja dinheiro. Não, não. Tem que ser o dinheiro e o cartão. Claro, não vai ser parcelado, mas o cartão de crédito hoje é considerado à vista também. E uma última aqui. Ele foi comprar, deixa eu ver se é ele, é o Lucas Vitor. Beijo, Lucas. Ele é de Suzano, uma cidade bem bacana. Fui comprar um picolé e não aceitaram pagamento via cartão. Eles podem fazer isso? Aí que tá. Se a política de recebimento dele é só em dinheiro, ok. Agora, se ele aceita dinheiro ou cartão, independente do valor. Então, mas pode ter política só em dinheiro nos dias de hoje, com tanto assalto? Hoje é complicado, mas poder pode. O certo é que tem as maquininhas de cartão. E aí ele tem que estabelecer... Até assaltante tem máquina de cartão? É isso, é isso. Então ele tem que estabelecer com os bancos e não atrapalhar o consumidor, estabelecer com os bancos as taxas para que sejam menores, porque ele vai ter que receber, independente do produto que ele venda. Bom, Jorge Wilson, uma orientação final aí para quem está assistindo o nosso programa. Vai fazer compra e não quer dor de cabeça. Então você agora que é Natal, época de Natal, vai lá comprar um presente. Para não ter dor de cabeça, vá em lojas conhecidas que não tenham muitas ocorrências aí de problemas com o consumidor. Procure ver os preços detalhadamente. No momento que vai passar no caixa, às vezes compra muitas coisas, Cláudio. E aí deixa passar e não vai acompanhando o que está o preço. Vai ver quando chega em casa. Então procure acompanhar no caixa e outra. Solicite a nota fiscal, porque muitos passam batidos e não entregam a nota fiscal. Isso é crime contra a ordem tributária. E também não tem que perguntar, você quer nota fiscal? A tua obrigação é dar a nota fiscal. Porque todo mundo pergunta, né? Vai querer a nota fiscal? Com uma cara assim já, ai, fala que não. Não fala não, viu? Porque é teu direito. Um abraço, seu Instagram. Arroba Jorge Wilson Filho Xerife. Obrigado, eu, Cláudio. Uma honra estar do seu lado aqui, tirando as dúvidas dos consumidores. Muito obrigada e muito obrigada pelo código do consumidor, que você pode pegar de graça também. Bom, eu vou falar agora do Rede TV Plus. Deixa eu ver se sou eu mesmo que vou falar. Não, nós vamos falar, todos nós. Final de ano, chegando e o Rede TV Plus tem aqui uma mensagem muito importante com todos os apresentadores da casa. Dá uma olhadinha. Natal tá chegando. Dingobel pra gente. E o Rede TV Plus quer presentear você. Nós vamos te dar um Volvo XC60 no valor de 400 mil reais. E pra concorrer a esse presentão, tá fácil demais. Acesse já o redetvplus.com.br ou capture o QR Code. Por uma assinatura de apenas 5 reais, você já vai estar concorrendo. E é tão fácil que pode ser feito até por Pix. Você concorre a prêmios diariamente. Assine agora para ter mais chances de ganhar no nosso programa Fidelidade. Esse Volvo XC60 pode ser seu. Você merece um carro de 400 mil reais. O sorteio acontece na véspera de Natal, no Natal, durante o meu programa. Não deixe que no ano que vem, o que você pode realizar hoje, gente. redetvplus.com.br É isso aí, redetvplus.com.br O intervalo e eu já volto. Ai, gente, crescer em um lar com uma boa estrutura financeira, muita gente acha que é o máximo, né? Ai, eu teria tudo, aí seria ótimo. Mas às vezes não é assim. Pode não significar muito. Quando ele é destruído por mentiras, ausência familiar e brigas excessivas. Isso aconteceu no lar da Ana Augusta, que hoje é uma empresária de muito sucesso, mas que presenciou tristes situações dentro da própria casa. E é lógico, né? Como toda criança, adolescente, desenvolveu traumas. Mas foi capaz de encontrar a cura para as suas emoções, né? Para o seu equilíbrio através da palavra de Deus. Eu gosto de fazer esse quadro no programa. Sabe, Ana, seja bem-vinda. Bom dia. Quase boa tarde já. Porque às vezes a pessoa está em casa tão destruída, tão desanimada, achando que é só com ela, não é só com você. Agora, se uma pessoa conseguiu levantar a cabeça, dar a volta por cima, foi lá procurar e encontrou, e principalmente em Deus, onde a gente encontra tudo, né? É paz, é sossego, é felicidade, é alegria, é bem-estar, é equilíbrio. Aí, contando uma história como a sua, você vai animar muita gente a estar em casa. Seja muito bem recebida. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. E é exatamente isso. A gente encontra tudo o que precisa e eu achei que tivesse tudo. Então, eu cresci em um lar muito bem estruturado, como você falou. Tive acesso aos melhores colégios, educação, viagens internacionais. E mesmo assim, eu era deprimida, tinha muitos complexos pela ausência do meu pai e também por ter presenciado um fato que foi um pouco traumatizante. Um pouco não bem, né? Que logo no início da minha infância, ali, aos 5 anos de idade, eu acabei presenciando acidentalmente o meu pai traindo a minha mãe dentro de casa. E isso ficou marcado. Ficou marcado. E a gente nem percebe que traz consequências. Então, aos 7 anos de idade, a própria psicóloga do colégio onde eu estudava recomendou que eu fizesse um tratamento com psicóloga, um acompanhamento, porque eu era muito isolada, eu era muito quietinha. E a sua família com posses tentou de tudo? Tentou de tudo. Durante a adolescência foi assim também? Foi assim. E na adolescência ainda tive acesso a muitas alternativas de me preencher, de bons esportes, joguei tênis. Enfim, tudo que o dinheiro pode comprar eu fiz. Fiz tratamentos, outros tipos de terapias alternativas. E o vazio estava lá. Estava lá. A angústia estava lá, né? E onde você encontrou essa paz? Você disse que encontrou Deus. Como foi? Eu estava na faculdade e na faculdade eu vi a oportunidade de ter o que eu não tinha. Muitos amigos, muita balada, festa, popularidade, que até então eu achei que me faltassem. E foi aí que eu me senti mais sozinha do que nunca. E na verdade eu não fui convidada, eu me convidei para ir ao templo. Que legal. A minha mãe já estava frequentando há dois meses e eu pedi que ela me levasse junto com ela. E foi uma experiência, assim, a gente fala fé, parece algo subjetivo, mas foi uma experiência tão concreta que a gente até pode tocar. Porque a paz que eu procurava há tanto tempo, eu nem lembrava. A última vez que eu tinha tido a paz, eu recebi ali. Nenhum tratamento, terapia, nada trouxe para mim o que o resultado de a primeira vez que eu cheguei no templo, eu recebi. Caramba, e está lá, está lá para você, está aí na tela e está para você, para você entrar, para você se convidar, como fez a Ana. E hoje, graças a Deus, tudo bem, né? Tudo bem. Com Deus na tua vida. E o melhor é a cura interior, que é a consequência de tudo. Hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa bem sucedida, mas isso é consequência de quem eu sou por dentro, da paz, da autoconfiança, de ter conseguido perdoar o meu pai e me perdoar também. Então vem cá, me dá um abraço, nós estamos encerrando o programa. Parabéns, não está vendo? A vida também é feita de atitudes, né? Tome as atitudes corretas. Tchau, Brasil. Obrigada, Ana. Eu que agradeço.